Atenção empresários, para um alerta de golpe. O Corpo de Bombeiros informou que tem recebido mais de uma vez denúncias de golpes no qual criminosos se passam por membros da corporação e usando o e-mail falso para fazer ameaças de multas. A reportagem aqui, pode balançar. Empresários de diversos segmentos têm recebido e-mails um pouco convincentes que informam que a empresa está sendo notificada sobre visita de averiguação contra incêndio. Nossa produção teve acesso a alguns desses e-mails. Com o logotipo da corporação, os criminosos usam informações como nome de sócios, da empresa e número do CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, para tentar introduzirem empresários ao golpe. Justamente, a gente observa neste e-mail que apesar dos dados serem verdadeiros ali, os dados da empresa, os dados do sócio, o CNPJ, ou seja, eles tiveram acesso a esses dados. Tem um texto ali que linca tudo isso, mas tem um brasão. Esse brasão vem de bombeiro civil. O bombeiro civil tem diversas atividades que ele pode estar executando dentro da área de prevenção contra incidentes e até mesmo contra incêndios. Outros artifícios utilizados para tentar enganar as vítimas são as ameaças de multa e a inclusão do número de uma lei. Mas o perigo está no hiperlink, endereço eletrônico, no fim do e-mail, que pode ser clicado pela vítima. Diversas pessoas têm ligado para nós aqui pedindo informações. Você vai observar que ali tem um link, onde que essa pessoa, ao ser ameaçada de ser multada, ela deve clicar neste link para receber mais informações. Aí que está o grande risco, que essa pessoa pode estar infectando a sua máquina, ter dados roubados ali por esses criminosos. E essa pessoa é interessante que ela procure a polícia civil, leve esses casos à polícia civil, de forma que possa ser investigado quem são os autores dessa tentativa de golpe. Ainda este ano, no mês de agosto, o Corpo de Bombeiros notificou a segunda onda de denúncias da tentativa de golpe. O e-mail é pouco diferente, mas a fraude é a mesma. O Corpo de Bombeiros considera esta a terceira tentativa de golpe do mesmo formato, o envio de e-mails fraudulentos com informações inconsistentes da ação militar. A recomendação do tenente Wagner Alexandre é que a vítima possa fazer denúncias na polícia civil. Então jamais o Corpo de Bombeiros vai avisar que vai até um local fazer fiscalização e tampouco que vai de imediato aplicar qualquer tipo de multa. O Corpo de Bombeiros notificou o Corpo de Bombeiros notificou o Corpo de Bombeiros notificou.